Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Luiz Pérez e hoje vamos falar sobre o som longo e o som curto. Vamos ver um exemplo de um som longo e curto. Escute a música e perceba que o saxofonista toca as notas curtas no seu instrumento enquanto faz as notas longas cantando. Vamos agora escutar outros exemplos de sons curtos. Repare que nesses próximos vídeos os sons são grafados com traços que respeitam a duração do som. A CIDADE NO BRASIL O som pode ser longo ou curto. Vamos ver estes dois sons representados pelo código Morse. O som curto é representado por um ponto e o som longo por um traço. O som longo e curto também é utilizado como uma forma de comunicação através do código Morse. O código Morse é um método de comunicação através de uma sequência de pontos e traços que cria uma mensagem codificada. Vamos ver um trecho do alfabeto do código Morse sendo tocado por um telégrafo. Você sabia que algumas músicas se basearam no código Morse? Vamos ouvir alguns trechos. Agora que você conheceu um pouco do código Morse, vamos utilizar ele para reconhecer os ritmos. Bom, é isso. Utilize o código Morse para você criar diversos ritmos e treinar o reconhecimento dos sons. Espero que tenham gostado. Obrigado por assistir e até o próximo episódio que vamos falar sobre o tempo e sua divisão em duas partes.